Coleta do corner verde, representante da equipe RRT Diego Dai, Gustavo Bettina. E o seu adversário, representante da equipe, Pruscelente Pedro Henrique. Pruscelente Pedro Henrique. Pruscelente Pedro Henrique. Pruscelente Pedro Henrique. Recadinho importante pra todos. Estão pedindo aí pra vocês se hidratarem bastante. Tá muito quente. Apesar dos ventiladores, tá ligado? Tá muito quente. Então, por favor, não deixem de se hidratar. Lá fora já começou a ter as coisas pra vender lá? Tá rolando já? Tá rolando açaí? Tá rolando chiosquinho? Tá rolando água, refri? Lá fora, hein, galera? Fica à vontade aí. Fica à vontade aí. Fica à vontade! Fica à vontade! Fica a vontade aí! Fica à vontade! Boa noite. É só relaxar, meu filho. É só relaxar. É só relaxar, meu filho. Fazer uma falta pra gente ver se for. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL